Sabe aquela bolsa de gordura abaixo dos olhos, a pálpebra caída? Tudo isso traz um semblante um tanto quanto cansado, poderíamos dizer assim. Essa cirurgia, quando feita por um oftalmologista, ela sempre terá um olhar diferente. É aquele especialista que conhece tudo sobre a região dos olhos. É disso que nós vamos falar hoje com o diretor do HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, Dr. Nilton Tokunaga. Dr. Nilton, prazer estar novamente aqui com você hoje para falar deste assunto, que é um assunto que envolve mais do que a cirurgia plástica, do que a estética. Nós poderíamos dizer que a gente está falando também aí de autoestima? É verdade, Lelinha. A cirurgia plástica ocular, ela permite que o oftalmologista possa estar resolvendo tanto os problemas estéticos como funcionais dos olhos. Uma das cirurgias mais comuns é a chamada cirurgia de bleforoplastia. O paciente sente que ele está com o olhar mais cansado, com a pálpebra mais caída, e alguns pacientes chegam aqui dizendo que acham até que o olho diminuiu de tamanho. Na verdade, não é isso que ocorre. O que ocorre é que aumenta a flacidez da pálpebra e essa queda da pálpebra pode causar uma impressão que o olho tenha diminuído. Realmente dá essa sensação. Eu acho que até que tem casos, eu já vi alguns, que parece assim, que a pálpebra vai, de alguma maneira, até cobrindo os olhos. Ela chega a cobrir os olhos? Em alguns casos, realmente pode ocorrer que essa flacidez chegue a cobrir uma boa parte da área dos olhos. Mas isso já é uma situação mais rara. Existe uma situação chamada pitose palpebral, onde a pálpebra cai totalmente e o olho fica fechado. A pessoa tem incapacidade de abrir os olhos. E aí é feita uma correção para que você possa fazer um levantamento da pálpebra. Porque não é só excesso da pálpebra. É um problema, às vezes, de musculatura. Agora, doutor Newton, a cirurgia plástica feita nos olhos, quando feita por um oftalmologista, faz diferença? O que ocorre é que o oftalmologista, por conhecer melhor a estrutura anatômica dos olhos e da pálpebra, ele consegue ter uma maior vivência em relação ao quanto ele vai estar mexendo, quanto ele vai poder estar fazendo a remoção do excesso da pele. Porque, em alguns casos, onde você faz uma cirurgia de blefaloplastia e você remove um excesso de pele, por exemplo, da pálpebra superior, você pode ter um efeito estético. Do olho fica até com a impressão de estar mais arregalado. E quando você tira uma pele também mais do que deveria na pálpebra inferior, você pode ter uma exposição, a pálpebra fica caída, você tem uma exposição maior da área da superfície dos olhos, causando sérios problemas de ressecamento do olho. Olha isso! Quer dizer, a gente está falando de estética, mas tem toda essa questão funcional. E é super importante estar atento a isto. Sim, inclusive, a gente deve se preocupar, primeiramente, com o aspecto funcional e, obviamente, seguindo um resultado estético bem satisfatório. No caso, você pode ter uma blefaloplastia em que você remove o excesso de pele da pálpebra superior e também pode ser removido aquelas famosas bolsas de gordura na pálpebra inferior, dando um resultado muito bom. Dr. Newton, o resultado é muito satisfatório dessa cirurgia, né? Ele traz, assim, um impacto grande no resultado final? O que ocorre é que esse tipo de cirurgia dá um aspecto mais rejuvenescido à pessoa. Vai dar uma grande satisfação da pessoa sentir-se mais jovem. E, de fato, ocorre dessa forma. Agora, a segurança que o paciente tem de fazer uma cirurgia nos olhos dentro de um hospital oftalmológico, ela é imensamente maior. A segurança de estar dentro de um lugar que tem todos os olhares aí para a saúde ocular, traz uma tranquilidade grande e faz diferença, né? Com certeza. O fato da cirurgia ser feita num hospital oftalmológico traz bastante segurança, tanto no aspecto da cirurgia feita por um oftalmologista como no próprio ambiente cirúrgico onde ele se encontra. Dr. Newton, e o resultado? Como é que ele é? Ele é rápido? Ele é imediato? Como é que é isso? Como qualquer tipo de cirurgia, existe um tempo de recuperação. No caso da blefoplastia, nós estamos falando mais ou menos entre 15 a 20 dias de recuperação pós-operatória. Dr. Newton, e a indicação para essa cirurgia plástica, além da estética, existem outras? Sim. No caso da pálpebra, você pode ter o que nós chamamos de entrópio. É quando você tem uma inversão da pálpebra inferior para dentro, onde os cílios acabam tocando na parte da conjuntiva, causando irritação no paciente, sensação de corpo estranho, principalmente, né? Ou o contrário, você pode ter um ectrópio. O ectrópio, a pálpebra inferior, é verte para fora, fazendo com que você haja uma maior exposição da superfície do olho, com maior sensação de olho seco. Outra indicação da plástica ocular é a remoção de tumores de pele da pálpebra. Esses tumores podem ser tanto benignos, como às vezes até malignos. E o que a gente chama também de chantelasma, que são manchas elevadas, amareladas, que ficam na pálpebra, causando um certo desconforto estético ao paciente. E também pode ser corrigido. Olha só, a gente então, na verdade, ao lado da questão da estética, a gente quando fala de uma cirurgia como essa, a gente também está falando de saúde e do bem-estar do paciente. Sim, é muito importante o paciente sentir-se bem, fazendo um procedimento seguro e com um bom resultado bem satisfatório. É isso aí, muito obrigada pela sua presença novamente aqui conosco. Obrigada por dispor aí do seu tempo. E os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que abra as portas para receber o programa Lelinha Gentil e levar para você esse conteúdo tão importante, que é para cuidar do seu bem maior, a sua saúde.